Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata é ainda mais incidente que o câncer de mama. É um tipo de doença que demora a se manifestar e exige uma série de exames para ser diagnosticado. Além disso, é considerado um câncer da terceira idade, já que mais da metade dos casos no mundo ocorre a partir dos 65 anos. De acordo com esta enfermeira, o novembro azul está tendo um foco mais amplo em tubarão, tratando a saúde do homem de maneira geral. A gente intensificou as ações voltadas ao teste rápido, ao diagnóstico precoce das doenças infectocontagiosas, a avaliação da saúde bucal e a avaliação clínica, não somente voltada para o câncer de próstata, mas também para a gente avaliar a presença de hipertensão, de diabetes. A gente solicitou vários exames, perfil lipídico, perfil glicêmico, hemograma, o PSA, que é o que faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata e entre outros exames. A maioria dos homens ainda se mostra bastante resistente quando o assunto é cuidar da própria saúde. E orientá-los que a prevenção é o melhor caminho para viver mais e melhor é um desafio. Por isso, nesta unidade de saúde, uma campanha foi implantada e os homens da comunidade foram orientados a estarem fazendo uma série de exames. Tudo isso em um horário especial para melhor atendê-los. A gente busca também quebrar as desculpas que o homem dá para não vir em uma unidade. É, correria, horário de trabalho, então essas ações fora, no horário estendido, além do horário comercial, facilita com que o usuário venha e a gente consiga se concentrar melhor nessa parte. Somente nesta segunda-feira, a unidade atendeu mais de dez homens. Muitos nunca consultaram aqui. O Joacir confessa que deixa a saúde em segundo plano e, quando soube que o posto estaria aberto até mais tarde, resolveu tirar um tempinho e fazer alguns exames. A gente, como homem, é meio relaxado para essas coisas. E o tempo, às vezes, que a gente tem é curto, a gente vai deixando para depois. E assim é muito válido, porque esse horário é um horário bom, que a gente vem aqui e já faz todas as etapas dos exames. Então, eu acho bem válido isso aí. O Felipe explica que esta é uma tática importante, aproveitar a vinda do homem na unidade de saúde e fazer todos os tipos de exames, buscando assim a prevenção de uma série de doenças, como a pressão alta, diabetes e o colesterol. Além, é claro, da prevenção do câncer de próstata. Todas as doenças prevalentes e incidentes aqui na nossa cidade, no país, se a gente consegue um diagnóstico mais precoce, as chances de cura, a eficácia de tratamento é muito melhor. Sem falar em todo o impacto que vai ter para o paciente. Então, por isso, a gente busca sempre a prevenção e depois fazer um tratamento mais efetivo e mais direcionado. Independente da idade. Independente da idade, é claro. Quanto mais cada faixa etária tem uma doença mais prevalente, mas a gente busca a prevenção em todos os níveis, em todas as faixas etárias.